Fala aí pessoal, beleza? Olha só o que acabou de aparecer! Minha gente, eu estou usando um item aqui, que esse item ele emite um aroma que chama os pokémons pra perto de mim. E você não deu tempo eu dizer nada, mas vamos lá tentar capturar o nosso... E joga a pokébola nela aí. Vai, vai, vai. Capturamos o nosso pokémon bonita! Ah, boa pessoal, seja bem-vindo à primeira gameplay de Pokémon GO! É, e Pokémon GO no Rio Grande do Norte. Passei pro nível, passei pro nível 3 agora, agora sou nível 3. Eita, o que é isso? Ah, ganhou uma conquista também, ó. Muito bom. Ah, vocês estão percebendo que... Só um minuto, aí. O meu redor tá emitindo um... Eu tô parado, tá gente? Eu não tô caminhando porque tá chovendo, eu tô muito doente. E é porque eu tô muito feliz, então a doença não aparece. Mas bem, eu vou mostrar pra vocês agora... Os meus pokémons. Tá, eu tenho um Ponta, nível 58. Eu acho que esse CP em cima deve ser o nível. Tenho o Nidoran, nível 10. Um Geodude, nível 10. E um Graulute, nível 17. Beleza. Peraí que parece que apareceu um outro pokémon. Eu perdi. Não apareceu nada ainda. Bom, gente, essa é a primeira gameplay. Eu quero fazer, assim, uma série desse jogo. Infelizmente, no Rio Grande do Norte. Não entrou mesmo, né? Nem na capital. Aqui eu não tenho 3G, então eu tô usando o Wi-Fi da minha casa mesmo. Pra ser feliz. Vamos agora aguardar, ver se vai chegar um novo pokémon. Pra gente ter a chance de mostrar pra vocês. Bom, aqui tá dizendo que tem um Venonate por perto. Acho que é isso. Vamos tentar chamar o Venonate aí. Pô, eu queria sair andando, velho. Vai ser mó da hora. Por quê, galera? Porque aqui eu tô... Eu tô parado dentro do meu quarto aqui. E simplesmente tô esperando os pokémons aparecerem. Realmente, depois que eu ativei esse aroma aí que chama os pokémons... Foi muito mais fácil. Pra comprar ele, você vai em shopping. Tá aqui, você tem... Compra pokebolas. Tá aqui as essências, os aromas, tudo. Também pode comprar os ovos. Nossa, tem muita coisa. Tem mochila, tem... Gente, pelo amor de Deus. E você vai gastar um monte de dinheiro, porque eu já tô louco com isso aqui, velho. Bom, eu só queria que o nosso Wi-Fi aqui fosse bom. Mas não é bom, então... Vai, aparece uma outra coisa aí, ó. Ô, lixo. Bom, gente, acabou de aparecer agora um Ekans, galera. Meu Deus, como que eu pego esse Ekans? Aí, vamos lá. Vamos agora capturar um Ekans, galera. Vamos tirar uma foto dela aqui, porque eu tô achando ela bonitinha. Então, tiramos essa foto. Volta. E vai. Eita, Preula, a pokebola foi... Como assim, mano? Só o Ekans tá dando mal trabalhão. Aí, aí, foi agora. Um monte de pokebola, velho. Sério? Vai. Vai. Então, pessoal, como vocês podem ver, nós capturamos também um Ekans. O Ekans que perdi um monte de pokebola com ela. Tranquilo. Então, essa, galera, foi a primeira gameplay de Pokémon Go aqui no canal. Se você gostou, já sabe. Deixa seu like pra nos ajudar. E se não é para seguir os nossos vídeos e tal, e tal. E beleza. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.